Aí, concorrência. Vamos em Diego Massaio, uma das promessas para a temporada 2015 da equipe Joseca, um dos candidatos da Fibera de estreia do ano, teve um ótimo torno do março, é pelo janeiro campeão empunhado e rodeio do Brasil, na contra, foi o mais complicado, vai ser avaliado. Com o Marinho Auto Center, Licoabio e Licoabio. O Marinho Auto Center, Licoabio e Licoabio e Licoabio. O Marinho Auto Center, Licoabio e Licoabio e Licoabio, Licoabio e Licoabio e Licoabio e Licoabio. O Marinho Auto Center, Licoabio e 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 Lico Aguardando nota Mais uma etapa Roseta em Luiz Iêmia Com Prever Bom Pastor Helena de Alto Alegre Apoio WR Serviços Agrícolas William e Renato Odeio prossegue com Sindalco Marco Aurélio Fazenda Santa Clara Aí, concorrência